Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Roubado? Galera, vai chegar um novo veículo aí no Battery Royale Eu vou mostrar pra vocês porque ele meio que flutua Sério Zica, sério Então bora conferir comigo agora E deixa no comentário o que vocês acham Mas, vindo aqui ó, pro veículo, né Como vocês podem ver, é uma moto, né Que ela, tipo, meio que dá uma flutuada Dá uma olhada aqui da hora Olha só, tá vendo? Ela tem, tipo, aquela flutuação, né Olha que legal, ela não fica no chão Ela fica meio que flutuando, né E aí ela em primeira pessoa, como vocês podem ver Tem até, tipo, um mini GPS nela, né Olha que da hora Olha agora, galera, você viu o obstáculo? Ela passou pelo obstáculo como se não fosse nada, né Porque ela fica, tipo, flutuando, olha lá, ó Dá uma olhada É, aí já não conseguiu passar por cima Então depende da altura Mesmo ela flutuando, né Ela acaba não conseguindo passar, tá vendo? E aí, galera, vocês acharam ela meio roubada? Não é roubada? Deixa no comentário aí a opinião de vocês Em relação ao novo veículo aí Que vai chegar no Battle Royale, né Que é uma moto aí, como vocês podem ver Que ela meio que flutua, né E detalhe, galera, depois eu falo da beta aí Da décima temporada, tá? Mas olha a primeira pessoa nela Que cheio de bola E aí, o que é que vocês acharam? Eu particularmente curti, galera Achei bem legal Achei bem irado, com certeza, né Curti bastante Agora eu vou voltar aqui, ó E na minha opinião É o que eu falei, galera Eu achei bem legal É... roubada Na minha opinião, né, galera Eu não achei roubada Por quê? Porque ela, como vocês podem ver Em algumas partes que ela passa Que nem aí, ó Ela passa de boa Mas tem algumas partes que ela tenta passar Que ela não passa Então você vê que se for um lugar Que nem ali, ó Mais alto Ela não consegue passar Ela bate Então eu não achei tão, assim Roubada, né Mas é a minha humilde opinião Queria saber aí A opinião de vocês Em relação, né A esse novo veículo Que vai chegar no Battle Royale Provavelmente entre a nona E décima temporada, tá Então até a décima temporada Deve tá chegando aí, tá, galera Já tá aí nos arquivos do jogo Já tem a gameplay, né Dessa moto aí Deixa os créditos pro Morda Blast Provavelmente acho que até a décima temporada Talvez ela vai chegar A parte da primeira pessoa nela Eu achei muito legal Como vocês podem ver, né Tá bem realista, né Parece Jimmy Neutro, né Curti bastante Achei muito legal mesmo Na minha humilde opinião Não achei roubado não, tá, galera Eu achei totalmente normal aí Mas queria saber A opinião de vocês É roubado? Ou vocês acham que é tranquilo? Bota no comentário aí Mas que com certeza é da hora Com certeza é, né, galera Eu achei bem legal essa motoca aí Tá bem legal e tá bem bacana Agora é aquilo que eu falei, né Agora é esperar chegar, ó E ver como é que fica aí Ótima tarde pra todo mundo Aliás, ótimo dia, né Pra todo mundo Tamo junto E depois eu falo da beta, galera É nóis Ja, ó... E aí E aí E aí Obrigado.